Uma coisa que mantém a mente do homem ocupada o tempo todo é quando ele vai chegando aos 40 anos e pensa que vai levar, tem que fazer exame de próstata. Ô, Caião, eu fiz semana passada. Fez? Está se sentindo bem? O médico fez assim comigo. Está se sentindo bem? Estou. É? Voltou tranquilo? Ô, Caião, dá um remorso na gente, né? Não é quando dá um remorso, é uma bênção. O problema é quando dá uma alegria. Não, não. E? Não, porque não é bom, não. Não é bom, não? Para quem gosta é bom, né? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não é a minha praia. Agora, você admite que o seu maior sofrimento foi psicológico e não foi físico? Sim. Não dói. Sim, sim. Mas eu estava fazendo outro tratamento junto, então eu tive... Olha, fazer determinadas defecações... Sim, Caião. ...com prisão de ventre... Sim, sim. São 30 vezes mais desagradáveis do que um exame de próstata. Estou dizendo que do ponto de vista físico. Sim. Só que ninguém tem crise homofóbica e nem de temor gay ou de qualquer outra coisa quando está vindo de dentro para fora, né? Não tem, não tem. É como aquele amigo meu que dizia assim, aqui só sai. Exatamente, não entra nada. Não entra nada. Era aquela famosa. Exatamente. Então ninguém... Dói que é um horror, mas ninguém diz, ai meu Deus, que coisa horrorosa, vou ter que ir ao banheiro, eu estou com prisão de ventre. Porque os caras vão caladinhos, né? Isso. E saem em silêncio. Corre a lágrima e fica calado. Fica calado. Agora, o problema do proctologista não é no ânus. É na amígdala cerebral doente masculino primitivo machista. Sim. Que não pensa com o lóbulo frontal, nem usa nenhuma outra dimensão cerebral, ele é uma amígdala cerebral andante. Sim. Aí, cara, dói um horror só na cabeça. Porque lá não dói, não. É. E olha que eu sou experiente na história. Eu estou com 58 anos, então, portanto, comecei a fazer com 38 para 40. Todos os anos. Você faz um por ano? Eu fiz um por ano durante 10, 12 anos. Nos últimos dois anos, eu tenho feito assim, um a cada ano e meio. Tem que ir lá e... Dar uma recaída. Dar uma... Recaída não. Bater um papo rápido com o proctologista. Viu? Bata um papo. Eu estou com medo do ano que vem, eu preciso dar uma recaída. Você? É, eu estou com medo. Não, Bruno. Mas o meu foi legal. Você sabe quem você é. Eu sei quem sou eu. Não, Caio, mas dá uma aflição. Você nunca teve uma crise de identidade? Não, não, não. O meu caso foi Sui Gênesis. Ah. Porque... Você posso contar rapidinho? Porque só se você é o Braulio. Não poderia sair de lá Braulia. Não. Você já é definido. O pessoal sabe o que aconteceu comigo. Eu fui na UNB, lá onde o nosso amigo trabalha, a Galbê. Que é uma universidade. Então o cara dá aula. Ao mesmo tempo que ele te... Então ele te... É. Ele te... Você vira quadro negro. Não me diga. Você vira. Você, ele cobriu, deixou só. Isso. Chamou a moçada. Vem ver o Braulio. E vem e vê. Vem e vê TV. Vem e vê. Fizeram esse contínuo. Fiz. Agora, cobriram antes o seu rosto pra ninguém ver? Ficar só mesmo aquela... A área do estudo? Ou você entrou limpo? Não, Caio. Ele falou assim... Ele deitou e falou, fica aí que é de ladinho que tu vai te achar. Aí eu deitei, entendeu? Aí ele foi e falou, eu vou chamar o enfermeiro pra poder te cobrir e te dar assistência toda, mas você já pode ir descendo a calçola. Ah, sei. Aí eu deitei. Já veio uma afliçãozinha. É pra ver, né? Uma certa angústia. Aí o enfermeiro, o Caio, foi uma coisa... Eu juro que aconteceu isso, Caio. Sei. O Ayode sabe, coincidência, ele tá aqui. Tá aqui hoje. É, o enfermeiro, Caio, ele é deficiente físico. Sim. Ele teve aquela talidomida. Sim. Então vem só o toco do braço, assim. Você conhece ele, Ayode? Não. Aí você... Na hora que eu vi aquele toco daquele braço, eu falei, é ele? Você fez o... Eu pensei, eu falei, gente, eu não toque, tá? O NB tá muito avançado. Queria fazer o toque. Eu pensei que ele ia fazer. Eu falei, gente, acabou pra mim. Ele veio... Eu juro que foi isso. Caio, eu senti uma angústia. Aí eu olhei, calado, né? E o toco era cortado mais em cima? Não, ele só não tinha o pulso pra trás. Então eu vi o antebraço em mim. Na hora que eu senti aquele negócio, né? Que eu vi aquela cena e ele andei, aquele bracinho dele, veloz, rapaz. Marisco. Eu falei, gente, ele vai me chafurdar todo. Eu vou me apaixonar. Eu falei, eu não tenho como isso aí. Ou eu me apaixono ou eu mato ele. Aí ele virou... Isso tudo na real, Braulio. Na real, eu juro pra você. Aconteceu de verdade. Aí o que que aconteceu? Chegou, ele foi, pegou e eu olhando aquele toco de braço. Não tirava os olhos? Não, eu falei, gente, eu preciso me familiarizar com aquilo. Eu tenho que prestar atenção nas nuances. Eu não posso olhar de graça. Eu não posso desdenhar. Afinal de contas, vou usar isso. Eu não sei. Aí ele foi e me cobriu. Graças a Deus, ele era apenas um enfermeiro. Ele me cobriu. Aí eu deitei. Aí ele falou, você pode tirar a calça e tal. Eu tirei. Quer dizer, até essa hora você não tinha obedecido o médico? Não, eu... Quando ele... Quando chegou o enfermeiro, você não tirou a calça. Quando chegou a talidomida, Caio? Eu entrei, eu cristalizei. Se cristalizou e ainda apertou o cinto. Eu voltei e falei, ih, perdi. Perdi rude. Rude, rude. Aí ele me cobriu, eu fiquei de ladinho e tal. Aquela posição normal do tratamento. Isso é atual, né? É moderno. Aí eu comecei, não era assim não. Era... Quatro mesmo. Ou quatrilho. Quatrilho. Não dá. Já foi uns oito anos ou dez anos depois que eles inventaram que de lado era melhor. De ladinho. É muito... Se é melhor não ser, mas que tira um constrangimento danado da alma. Do ponto de vista moral, dá uma salvada. Você sai muito mais aliviado. É. Do ponto de vista... Sim, vamos lá. É porque de ladinho você não pode dar a ré. É. Aí o que... De quatro o cara dá uma... Enfim. Sim. Aí o que aconteceu? Ele foi e o médico chegou. Quando o médico chegou eu dei uma aliviada. Falei, pô, legal. Não é o cara. É o médico. Botou a luva. É. Aí eu, né? Falei... O problema é se ele puser a luva e fizer assim, né? Não, mas depois que ele pôs a luva, eu nem olhei pra mão dele, Caio, porque eu tinha acabado de me livrar de um cotoco. Aham. E pra mim tava ótimo. A mão já não me importava mais. Eu tava no lucro ali. Já tava ganhando. Aí ele só virou e falou assim, vem cá, pessoal. Ah! Na hora que ele falou, vem cá, pessoal, eu falei, o que que é isso? Mas não te avisaram que ia ter plateia? Não te avisaram que ia ter plateia? Não, o que mais me violou foi o seguinte, se cada um vem com o seu próprio dedo, pra treinar... Já pensou? Eu perdi, eu falei, gente, se ele for experimentar... Se tivesse que ser laboratório de experiencial... É, ué. Ia ser difícil, Braulio, ainda bem. Aí ele foi, começou a falar, falou, aqui está, não sei o que, né? Começou a contar a história, fez o mapeamento. Aham. Falou, e aqui é isso aqui e tal. E eu ouvindo, né? Falei, pá, eu podia ter me dado anestesia em geral, Braulio. Que aí eu nem via isso, me desmaia. Mas olha, conhece-te a ti mesmo. Você, antes disso, nunca tinha sabido de você, a partir daquele ângulo, por tal perspectiva, e com tamanho, detalhamento descritivo. É. Aposto que você saiu de lá conhecendo uma partinha do seu corpo que você ignorava. Com certeza. Ele ignorava? Ele fez eu me ver com os meus próprios olhos. Com os seus próprios olhos, né? Isso, que a terra há de comer, o homem não. O homem não. Aí, bicho, ele foi e fez o negócio dele lá, fez o lareado dele, ficou assim, tudo bem. Perdi o fio da meada da história, não sei mais. Mas não precisa de achar o fio, não. Ele achou. Pelo amor de Deus. Ele falou comigo, você tá ótimo, tá tudo bem. Parar com o fio dessa meada, porque a gente não sabe aonde isso pode conduzir. Não, não, já tá encerrado o assunto. Ele falou que tá tudo bem, mas que é bom eu procurar um especialista, até porque ele é, ele não é prócto, né? Vamos tentar começar o papo de graça? Tá bom, Caio. Sabe, porque eu senti assim que a gente tem que rodar a vinheta e começar de novo o papo de graça. Mas a história é boa. Não, a história é tão boa que tinha que estar no é sério, no improvável. Clipa, clipa. Tinha que estar ali no quintalzinho. Isso. Viu? Então vamos fazer um fechamento aqui. Vamos rodar a vinheta. Com você, Fernando. Eu vou dizer bye-bye planeta Terra. Isso, a gente. Não vou dizer sério, Fernando. Vou terminar aqui o programa. Bye-bye planeta Terra. Aí você começa com um louvor tranquilo pro nosso coração. Aí depois eu volto e a gente recomeça, tá bom? Então, bye-bye planeta Terra.